Alô peixão, o fuzil agora tá de motor feito, agora não vai ter desculpa Dessa vez eu vou botar o fuzil no devido lugar dele e você não vai ter desculpa Não vai tá com esse negocinho, só perdeu porque o cavalo tava meio assim, meio acolá Conchado não sei nem o que dele, viu? Cuida peixão, e aí vai subir o jogo pra 100 paletinhas 50 mil de cada lado, diga que tá pego, não corra não Sua assombração tá aqui, pronto, preparado e querendo E aí 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 E aí